Música Bem-vindos à cidade das artes e das ciências Um complexo arquitetônico, cultural e de entretenimento da cidade de Valência Música Na cidade das artes e das ciências Você encontrará um hemisférico, uma espécie de cinema Um oceanográfico, um museu dedicado às ciências e um palácio das artes Todos podem ser visitados mediante compra de ingressos Música Um dos arquitetos deste complexo é Santiago Calatrava O mesmo arquiteto do Museu do Amanhã do Rio de Janeiro Música O mercado central de Valência Foi projetado por dois colaboradores de Domenico Montaner O arquiteto modernista lá de Barcelona O projeto é de 1910 Mas a construção só foi finalizada em 1928 Por isso este mercado tem o estilo modernista Música 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 O arroz valenciano é um dos melhores da Espanha Por isso quando você for a Valência Não deixe de comer uma boa paella Este arroz tem até dominação de origem Música Na horchateria de Santa Catarina Você pode tomar a horchata Uma bebida refrescante Típica de Valência Feita com chufa Valência é uma cidade muito bonita Muito interessante É uma cidade pequena E pode ser vista em dois dias Inclusive você pode fazer um bate-volta Desde Barcelona Um dia é suficiente para ver as principais atrações Além de ser uma cidade muito interessante E em questões históricas Também é uma cidade com uma gastronomia muito rica Tenho certeza que você não vai se arrepender De colocar Valência no seu roteiro de viagem pela Espanha Adeu amigos Música Música